Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Aerotech Brasil e deixa eu te fazer uma pergunta. Você gostaria de ter acesso a um passo a passo de como você faz para poder aprender a criar aplicativos de maneira profissional e o melhor, de maneira gratuita? Pois nesse vídeo eu vou te mostrar uma espécie de roadmap de como você aprende a criar aplicativos do zero ao resultado. É basicamente um caminho que se você seguir ali passo a passo você vai realmente aprender a criar aplicativos de maneira profissional. Eu vou mostrar aqui para você na tela do meu computador. Bora lá? Bom pessoal, estou aqui na tela do meu computador com vocês e lhes apresento o Android Developer Roadmap 2020. Super atualizado e pronto para você. Mas e, Emerson, o que é esse danado de roadmap? Roadmap eu traduziria para o meu português de Brasil como o caminho das pedras. Exatamente. O que é mais valioso na sua vida hoje? Com certeza, para mim, pelo menos, é o meu tempo. Então se eu for estudar alguma coisa nova eu quero realmente saber aonde eu vou investir o meu tempo que vai realmente gerar valor para mim sem que eu perca tempo. Tempo para mim é muito precioso. E eu acredito que para você também seja. É exatamente esse o propósito do Roadmap Android Developer de 2020 que foi atualizado. Esse link eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Então você pode estar clicando aqui e você vai vir diretamente para essa página aqui. É só você rolar aqui que você vai chegar nesse Roadmap de 2020. Bom, então vamos analisar junto com vocês aqui o que é, o que exatamente traz de informação esse Roadmap 2020 do Android Developer. Bom, quando você começa a aprender a criar aplicativos, você já fica com aquilo na cabeça. O que eu preciso aprender primeiro? E depois que eu aprender aquilo, vou para onde? Então muitas das vezes você fica perdido, você começa a gerar aquela confusão mental e acaba o quê? Desistindo. Roadmap veio para acabar com isso. Veio justamente para poder organizar esse passo a passo para você chegar no seu resultado, que é aprender a criar aplicativos ainda em 2020. Se você seguir isso aqui, realmente vai funcionar. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa aprender para poder começar a criar aplicativos Android é o quê? Uma linguagem de programação. E aqui no Roadmap você tem duas opções. Você tem o Kotlin como uma linguagem oficial do Google, tá? Sim, o Kotlin é uma linguagem oficial do Google. E você tem uma outra linguagem oficial do Google, que é a linguagem Java, bastante utilizada na parte de desenvolvimento Android. Inclusive, Java é a minha linguagem de formação. Então você pode ver aqui que tem a informação, inclusive, falando que foi apresentada aí, né, na Google I.O. A linguagem que agora é preferida e a linguagem oficial para desenvolvedores Android. Depois de aprender a linguagem de programação, o que é que eu preciso aprender? Você vai rolar aqui, você vai ver que você precisa aprender e dominar a IDE Android Studio que eu trago para vocês aqui de maneira gratuita. Muitos de vocês estão aprendendo aí a criar aplicativos do zero, graças às minhas aulas. E eu sei disso porque, ó, esses comentários que vão passando aqui o tempo todo que eu estou mostrando para vocês aqui, prova que realmente vocês estão aprendendo a utilizar o Android Studio, tá? E dentro do Android Studio você vai aprender o quê? A como fazer o debugger, a como usar o CPU Profile, o Android SDK. Lembra que a gente baixa na tecla do Android SDK aqui? Então, também dentro do Android Studio você vai trabalhar aqui, ó, com os XMLs. Lembra lá? Na composição de componentes. Você já está aprendendo aqui no canal do Aratec Brasil, né? Como organizar os componentes e como você pode estar formatando esses componentes aí via XML, tá? Ou utilizando ali o click e a raça do Android Studio. Depois, dentro aqui, né? Ah, dominei essa questão aqui, Emerson. Para onde eu vou? Aqui, o Roadmap está entregando aqui, ó, tranquilinho para você. Você só tem que aprender agora a utilizar o app Manifest, que é o quê? É backup de dados, permissões, componentes do aplicativo, né? O que é esse Manifest aqui? É basicamente quando você instala um aplicativo, você já deve ter instalado um aplicativo aí, e ele pede permissão aí para poder utilizar a sua câmera, né? Já chegou, né? Você está lembrando aí exatamente do que eu estou falando, né? Então, ele pede para poder utilizar a câmera, pede para poder utilizar aí a internet, né? Pede para poder ter acesso à sua galeria de fotos, pede para ter acesso a várias outras coisas, né? Acesso à sua câmera, né? Dependendo do aplicativo aí, você vai ter que dar essas permissões. É chamado de permissions. E depois que você dominou essa parte de app Manifest, você vai ter que dominar o quê? Os componentes de aplicativo, né? Do seu aplicativo aí. O que são componentes? O que são activities, né? Activity são aquelas telas, né? Como é que você faz para poder trabalhar com uma tela e outra? É o ciclo de vida de uma activity. E por aí vai, ó. Trabalhando com, por exemplo, aqui, ó. Users interface, né? Que eu já estou trazendo aula para vocês sobre users interface aqui no canal. O que são resources, fragments, também que é muito, muito interessante essa questão de fragments. É muita, muita coisa para você poder realmente dominar o desenvolvimento de Android. Aí você vai pegar e vai falar o seguinte. Se eu seguir esse passo a passo que está aqui, e estudar justamente o que está aqui, eu vou aprender a criar aplicativos de maneira profissional? Vai. Por quê? Exatamente. Esse aqui é o caminho das pedras. É isso aqui que muitos professores não conseguem passar para os seus alunos nas universidades, na faculdade. Isso aqui não é entregue de mãos beijadas. Geralmente você paga uma fortuna para poder percorrer esse caminho aqui e muitas das vezes não é organizado desse jeito que você está vendo aqui. Ah, Anderson, está quer dizer que na minha faculdade eu vou aprender a fazer isso aqui? Muito provável que você vai aprender. Mas você pode aprender por conta própria como pesquisando no YouTube. Por exemplo, eu quero aprender uma linguagem de programação. Procura lá. Aula de Kotlin. É no YouTube. Estou falando para você pesquisar aqui no YouTube. Curso de Kotlin. Você vai achar várias aulas. Curso de Java. Você vai achar várias aulas. Depois, vídeo aula de Android Studio. Muito provavelmente você pesquisou sobre o Android Studio e você me achou aqui, ensinando você a utilizar o Android Studio. Você vai achar. Depois, como fazer debugger. Depois, como utilizar o app Manifest do Android Studio. E por aí vai, por aí vai. E você consegue aprender por conta própria muito tranquilamente, tá? O problema de você fazer isso por conta própria, ou seja, pesquisando através do YouTube, através de fórum, é que muitas das vezes você vai encontrar material desatualizado e desestruturado. Agora, veja bem. Você tem aqui a receita do bolo de como você faz para poder aprender a criar aplicativos Android. Você já sabe que você quer realmente aprender a criar aplicativos Android? Ou você tem uma ideia de um aplicativo que você falou, Cara, se eu implementar essa ideia de aplicativo, com certeza eu já vou começar a fazer uma renda extra. Eu só preciso aprender. Agora você tem a receita para você poder aprender. Agora, imagina o seguinte. E se tivesse um lugar onde isso daqui, tudo que você está vendo aqui, estivesse estruturado através de videoaulas completas, com a mesma didática que você está escutando aqui, com a didática que vocês amam aqui, que eu vejo nos comentários de vocês, e você pudesse estudar a qualquer momento, a qualquer hora do seu dia, você simplesmente ia estudando um passo a passo. Eu só começava aqui na linguagem de programação, até nessa parte aqui, no finalzinho aqui, que você vai estar mexendo com animação e publicação. E o melhor, você não precisasse pagar o valor de uma mensalidade de uma faculdade. Afinal de contas, você não precisa aprender um monte de coisa superficial, pagar um absurdo para depois sair da faculdade, vamos dizer assim, sem saber nem 10% do que está mostrando aqui na tela para vocês. Eu digo para os senhores que existe esse lugar. Esse lugar, eu vivo falando para vocês desde o começo do Airtek Brasil aqui, que é o Android Developer Express. E é um treinamento que vai te levar do zero a resultado, mostrando tudo o que você está vendo aqui. Todo esse roadmap que você está vendo aqui, você vai aprender de maneira organizada, através de vídeo-aulas e através de materiais de apoio que você vai receber aí do nosso queridíssimo Thiago Aguiar. Para você poder estar se matriculando nesse treinamento, você vai acessar essa página, o link dessa página vai estar aqui embaixo. Você pode olhar e comprovar você mesmo, você pode olhar lá que tem todos esses módulos aqui, que vai do zero ao expert, do iniciante ao expert. Além dos bônus que ele entrega para você. E o melhor, você vai ver que o valor que você vai investir nesse treinamento aqui não chega nem a 10% do que você investiria em um curso presencial, vamos dizer assim, que ia te prometer que você vai aprender a criar aplicativos e no final das contas você sai muito superficial, você não segue esse roadmap aí. Já o treinamento do Thiago Aguiar não, é um treinamento completo que vai do zero ao resultado. E o melhor de tudo, vou assumir que você realmente acordou e falou nossa cara, vou me matricular e vou começar a estudar para esse negócio aqui. Se você se matricular no treinamento hoje e até 7 dias, 7 dias corridos, você não gostar do treinamento, sei lá, tem aluno que entra em dificuldade financeira ou algo do tipo assim, pode acontecer imprevisto na sua vida. Você solicita o reembolso. Só você solicitar o reembolso, você recebe o seu valor 100% integral na sua mão, sem desconto nenhum. Você pagou ali o valor da matrícula, não gostei, que eu duvido muito, porque a taxa de aceitação desse treinamento é incrivelmente absurda. Ajuda mesmo. Mas vamos supor que você fala, preciso do meu dinheiro de volta, por qualquer motivo. Você vai lá, solicita reembolso pela própria plataforma que você vai estar fazendo as suas aulas. É um lugar onde você vai ter as aulas tudo organizadinhas. Por lá mesmo você faz a solicitação, você recebe o seu reembolso. Então é bem seguro. Vou deixar o link aqui embaixo. Então se você quer sair do zero ao resultado, seguir aqui esse passo a passo para você poder aprender a criar seus aplicativos Android, esse é o caminho. Entenda primeiramente se é isso que você quer. Se você quer aprender a criar aplicativos de maneira profissional, o próximo passo é você aprender com quem realmente sabe. Alguém que sentou na frente do computador e criou esse conteúdo aqui de maneira estruturada para você. E isso vai, com certeza, encurtar o seu tempo de aprendizado. Porque treinamentos são atalhos que vão te levar do zero ao seu resultado em um curto período de tempo. Tá bom? Bom, isso aqui é para poder agregar mais aí na vida de vocês, para que você não fique aí andando igual o Barata Tonta, vamos dizer assim, e realmente foque naquilo que vai gerar resultado para você. Então assim, eu estou colocando a minha cara tapa, realmente te indicando o Android Express, e dizendo para você que realmente vale a pena você estar fazendo um treinamento igual a esse daqui. E que quando você foca em algo que realmente tem estrutura, não tem como você não aprender, tá? Você só não vai aprender se realmente você não quiser e você não fizer a sua parte como aluno, que é sentar na frente do seu computador e consumir esse conteúdo aqui do Android Express. Tá bom? Se você gostou desse vídeo aqui, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos da faculdade, compartilhe nos grupos de Facebook aí, que vai ajudar bastante os seus amigos, que é um passo a passo, literalmente, de como você faz para poder aprender a criar aplicativos Android. Então está bem desmistificado aqui para você, e realmente vai gerar valor para você e para os seus amigos, para as pessoas que vão ter acesso a esse vídeo aqui, e a esse roadmap que eu mostrei para vocês. Tá bom? Deixe o seu joinha, compartilhe, se inscreve no canal, ative a notificação, porque eu vou estar trazendo mais conteúdo sobre a área de TI, tecnologia de informação, como você se torna um programador, como você se torna um desenvolvedor, e, principalmente, se você quiser aprender a criar aplicativos, eu vou mostrar para você o caminho das pedras, que está gerando muito resultado para os nossos alunos. Tá bom? Um grande abraço, te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau.